meu povo de deus olha que tempestade essa aqui que nós temos agora é 4 horas da tarde, escureceu tudo eu não sei aí Montes Claros como é que tá, mas olha olha que isso aqui cara agora são 4 horas da tarde, uma hora pra outra escureceu tudo aqui nós estamos próximos da cidade da entrada de Joaquim Felice a chuva aqui tá grossa, fechou tudo escureceu todo o céu que Deus abençoe que ela vem bem tranquila né que um tempo desse que vem assim lá em Montes Claros não sei como é que tá aí na cidade mas aqui nós pegamos, fechou geral, fechou geral ó ó menino tá subindo aí Jato? a chuva é da boa viu? só bem que até é perigoso né? tá devagar que não dá pra enxergar quase né? é verdade já são um lugarzinho que vem aqui na frente, a gente dá uma paradinha porque... tô feio ó o atraso ah meu povo aqui atrás né? é verdade fechou tudo gente, vocês conseguem ver alguma coisa aqui na estrada? a gente não consegue ver nada tá vendo ó tá muito forte a chuva tá com Deus nós vamos em frente tá com Deus nós vamos em frente